Voltar para casa nem sempre é uma tarefa fácil, pelo menos não para quem anda de trem. Os passageiros do ramal Saracuruna sofreram com os atrasos provocados por um trem que quebrou na estação Penha. Todo o ramal foi afetado. Na estação Ramos, os passageiros estavam revoltados. Um princípio de tumulto foi registrado. Muitos passageiros se arriscaram se pendurando nas janelas do trem. Enquanto, como é possível ver nas imagens, todas as portas seguiam abertas durante a viagem. E qual a sensação do senhor de pegar esses anteportos todo dia? É uma porcaria, segurança é uma porcaria.